Salve rapaziada, seja bem vindo ao vídeo de Firelight aqui no canal, um jogo que vem crescendo muito rapaziada e que diz que vem com uma proposta de acabar com o Free Fire Qual foi rapaz, se for com a minha cara você fala maluco, segue o cara Lucas, segue lá de lá, o Vitinho está em live, vamos lá azul, por que azul? Vamos embora, não sei, igual de azul, igual de azul, se eu tivesse uma Lamborghini, por que? Eu quero chegar aqui agora. Miserável! Pega! Pega, pego azul. Ó, que se bebeu, que é um bom bem aqui que é meu, tá, vem cá. Que belível aí. Ela sempre cai, cara. Prazer que eu chegue em. Ah, chega eu dei perto, rapaz. Tá nem com isso aí. Ai, caiu um squad aqui, rapaz. Tá com medo? Não, tô preparado. O que é isso? O que? Já caiu, já caiu. Não, eu deitei, né? O que é isso, Zé? Babusa? Ah não, Zé. Jumpiter aí, Jumpiter. Acabei de pegar a Jumpiter. Vocês gostam da Jumpiter? Já caiu de novo, eles vão voltar, eles vão voltar. Dá uma luxada aqui, vai matando aí. Essa Júpiter é boa? É boa, Júpiter. Tô voltando. Vou matar tudo eles, Zephyr aqui, ó. O gerador também é boa. Rápido, o que é que eles estão atirando pra cima? Um novo Rebo has arrived. Vou trocar essa Roto aqui, que eu não gostei dela, não. Ou não? Ainda ativado. Chaca. Acaba. Sou dos fracos. Mané, é uma... Boa lá, dos caras, mano. Você quer andar junto. Nós é uma equipe. Vamos. e aí é uma equipe um quarteto isso eu vou dar com os amiguinhos aqui vem cá ela fala eu não não dá cara ruim tá louco não vale não é o que ela senta eu tô matando o soco já deitei ele no soco o que você quer não tem o que fazer não vai facilão ó taquei de novo ai ó lá na frente você é bot? com certeza que você é bot impossível como você tem que dar com certeza assim olha lá como ele cai e ele não faz nada tá atirando o cara como nada mano eu tô é que é o 2 nós um bem nossa nossa cara roubou roubando olá eu quero um só é galera como nós tá num coisa eu vou pedir um airdrop aqui pra vocês pede aí fique vermelho coisa boa é perda depende é depende do seu ponto de vista depende do que que é coisa boa pra você vai ver o mp4 para quem quiser mp4 para lá de 60 só tem 43 já não fomos os primeiros a morrer boa foi isso que vale entendeu o tempo de voar Tem gente aqui, tem gente aqui Já matou, mano Ah, eu sou foda Sem bala Achei bala Tem gente caindo aqui na frente Caralho, você atira e o cara voando É, vai se derrubar tá bom Depois ele fala, tô sem bala Entendi por que tá sem Caralho, velho, o cara pasquiu aí Manoel, Manoel Manoel Vou pedir outro aqui O que? Você vai morrer aí Você vai morrer aí, doido Pega aí Primeira vez abrindo estreia Você sabe que você pode pedir também, né? Não sei não, falou que eu peço Ah não, seu eu não tenho, né? O Z, o seu faz o que? Não sei, meu personagem? É Ahn Ela anda rápido O Z Ah é, o Z anda rápido Não anda tão rápido Não anda tão rápido Não, me faça lembrar Eu tô cheio de medkit Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Nada Nada Foi mal Você mata Roubei aqui Da mulher do Do Reloading Roubou a bola aqui Aí, pô Caralho, palhaçado Não lembra Eu só dei uma bala na cara Pum Agora é hora de nós dar Oh, tá caindo aqui Nossa, a arma foi pra... roxo Caralho Os trem roxo Eu acho que é os melhores Que tem, hein? Nossa 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 Ele caiu lá do outro lado Eu deixei ele A mulher tá sozinha Lá do outro lado Lá, hein? Bora, amor Bora, amor Segue, segue, segue Pega, programa Pega bugueira Pega bugueira Pega bugueira Pega bugueira Fim No meio Os caras só eles Porra Tudoiro, preciso matar, cara Tu comprou o meu e o seu jogo agora? Todo mundo Todo mundo Todo mundo Malhaçado Dê Os outros saí daqui Você joga sozinho As partes são seus agora sim a mira 4x já era fi nossa senhora vai destruir sua capa o que é bom para cá 4x ainda tem muita gente aqui ó os caras sempre ficam ali só tem que eu vou pedir outra coisa vou pedir outro vou pedir outro lado em o que é que eu estou pedindo um zé dropinha né mano tem pente estendido tem e aí e aí o que é que é isso tem ninguém no tiara tem quantos vivos 17 fica tranquilo que eu tô aqui 16 mas já matou 10 já eu matei 1 já que é isso botei só 4 cara matou sério mesmo sério é dover a boot o ceifador é o bovino FPS isso aqui mais matou preta lá tá gente bota pra ele bota aqui já com vocês ramos ó o outro leão tá claro que vocês estão precisando em mim 3x o cara tá indo atrás 1x o que é que eu estou buscando tem 2x vivos só galerinha do mal tem 12 vivos só galerinha do mal é só ficar rodeando a safe só ficar rodeando a safe só ficar rodeando a safe só rodear a safe já já a gente acha os caras vai ver a só bot né coisa boa coisa boa Vou atirar. Deve ser no drop. Vou matar. Eles vão dar a volta, eles vão dar a volta, eles vão dar a volta. Passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui. Vem cá, por aqui. Nossa, arma especial, cuzão. Por aqui, por aqui, por aqui. Olha a arma especial. Eles vão ter que vir, eles vão ter que vir. Sim, sim, mas se a gente der a volta, eles podem dar a volta pelo outro lado. Eles não vão por aí. Vão por aí, vão lá. Vem, vem, vem. Não vão por aí, não. Olha lá, viu? Na merda, olha lá. Nossa, safou ainda. Tirei o colete dele. Tirei o colete dele. Tirei o colete dele. Nossa, bazuca, pai, a saco. Tirei o colete dele. Vem, vem. Sai, vai. Tem escuta. O IP que tá artistic que tá indo. Vis e legal... Veio aqui atrás. Tem escuta dos atornos. Vem. Veio aqui atrás. Está vindo, tá vindo, está vindo. Como tá bicsando você tin? Esperança de luz! Eu vou estar vindo aqui, eu vou estar vindo também. Não se esqueça de salvar. Não se esqueça de me salvar. Ah, mano, eles fizeram isso. Isso é um clube de descanso. Será que eles fizeram? Botaram um pau na frente e dois no material. Estou falando pra vocês. Eles ficam atirando lá de trás. Eu quis olhar agora só com os cara, tem uma bala. Simplesmente. Boringa. Não vale meu tempo. Bom dia, mano. Boa sorte, Capsular! Essa é a melhor escolha dos humanos. Essa é a melhor escolha dos humanos. Ducksides, hug!